O próximo botão. O botão sombreamento, que altera a cor de fundo desses parágrafos. Acompanhe aqui no passo a passo. Vamos primeiro, como sempre, ao símbolo do botão, ainda do grupo parágrafo. Aqui, ó, esse baldinho virando tinta aqui é o botão sombreamento, que tu pode escolher a cor de sombreamento e alterar a cor que vai aparecer ao fundo daquele parágrafo. Para isso que é o botão sombreamento. Vamos primeiro, colocar o cursor no primeiro parágrafo, clicar no botão sombreamento, escolher amarelo. E ele alterou toda a cor de fundo do primeiro parágrafo, que é onde estava a posição do cursor. Porque o botão sombreamento permite alterar a cor de fundo de um determinado parágrafo onde se encontra o cursor ou de um determinado parágrafo o texto selecionado. E também temos ao lado do botão sombreamento um botão chamado bordas. Para a gente finalizar aqui o grupo parágrafo. Então vamos explicar agora o botão chamado bordas. Deixa eu só tirar aqui o sombreamento, ampliando aqui de novo a imagem. Nós vamos encontrar um botão chamado bordas. E aí tu pode escolher o tipo de borda. Se é inferior, superior, esquerda, direita, sem borda, todas as bordas, bordas externas, bordas internas. Nós podemos então alterar os tipos de bordas que o usuário deseja aplicar ou não para esse parágrafo. Como é que eu vou fazer isso na prática? Eu vou clicar aqui no primeiro parágrafo, vou clicar no botão bordas e vou escolher borda externa. E aí ele aplicou borda externa neste parágrafo. Porque o botão bordas faz isso, ele aplica bordas ao parágrafo onde se encontra o cursor. Agora, se tiver um texto selecionado, ele pode aplicar bordas para esse texto selecionado. Vamos fazer isso na prática? Eu vou tirar aquela borda de parágrafo, vou selecionar agora a palavra cursos e acompanha aí em tela cheia comigo. Vamos lá, em tela cheia. Vou clicar no botão borda e escolher borda externa. E percebe que agora ele aplicou borda externa na palavra cursos que estava selecionada. Porque tu também pode aplicar bordas ao texto selecionado. Não precisa ser obrigatoriamente aplicar essas bordas a todo o parágrafo. Embora se tu não tem nada selecionado, ele vai aplicar essas bordas ao parágrafo, como a gente acabou de observar aí na prática. Certo? Bem, esses são os itens que pertencem, observa, ao grupo parágrafo que nós temos aqui, só ampliando como sempre para tu enxergar. São os itens que pertencem ao grupo parágrafo da guia página inicial. Todos esses botões que a gente estudou aqui pertencem ao grupo parágrafo. Mas, um detalhe, tu também tem um ícone aqui que representa o grupo parágrafo. E aí tu também pode clicar nesse ícone que representa o grupo parágrafo para justamente poder alterar outras configurações, algumas até mais avançadas, para as formatações de parágrafo. Eu pelo menos vou clicar ali para a gente identificar algumas dessas formatações. Acompanhe aí no passo a passo comigo. Vamos clicar ali no ícone do grupo parágrafo. Quando tu clicar no ícone aqui do grupo parágrafo, vai exibir a caixa de diálogo de formatação de parágrafo. Vamos fazer isso e vai aparecer lá a caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo, tu pode alterar os recuos e espaçamento. Tem aqui alinhamento, esquerda, centralizado, direito e justificado. Pode alterar os recuos, a esquerda, a direita, os recuos especiais da primeira linha ou de deslocamento. Podemos também alterar o espaçamento que existe antes ou depois do parágrafo. Os espaçamentos entre linhas. E aqui em cima também podemos clicar onde diz quebras de linha de página para fazer o controle das linhas órfas e viúvas. Esse recurso controle de linhas órfas viúvas permite o usuário não permitir que uma linha fique sozinha, uma linha de um parágrafo fique sozinha numa página. O Word automaticamente vai levar uma outra linha para acompanhar ela. E ele fica então controlando o que nós chamamos de linhas órfas ou viúvas que são linhas que ficam sozinhas em determinadas páginas de um parágrafo. E aí ele não permite que essa linha fique sozinha. Ele rearranja, reorganiza o texto para não deixar aquela linha sozinha. Isso é o que a gente chama de controle de linhas órfas ou viúvas que nós temos aqui também neste grupo parágrafo. Estudamos aí então as várias funções do grupo parágrafo que nós temos aqui no Word 2010. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Bons estudos!